Música Vamos descobrir O Pedrinho, você que tava no chão, hein Ó, escanteio cobrado O balançado na área Quem foi? Quem foi? Quem foi? O Mago, o Mago GOOOOOOOL É o BC O Alisson O Alisson O Mago da Frasqueira O artilheiro Dos confrontos entre a BC E Força e Luz 11 gols marcados Nesse confronto O Alisson Foi pra fazer a festa Já perdeu a bola ali o Matheus, hein É o Javier Parraguer Se meter no meio da samba vai chegando ali O Diego já deu, bateu pro gol GOOOOOOOL É do ABC Autorizou o Moisés Estevão Ábito da partida Batiu ali o Diego Jardel Cabeceou Olha ele, olha ele Olha o El Mundo Gol 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 É do ABC É do ABC Eu falei Eu falei É do Búmulo Javier Parraguer Esse sabe o caminho ABC que domina Que faz o salseiro No setor de ataque da equipe Olha o Javier Parraguer Bateu Bateu na traga É gol Não E ganou o Luizão Romário na bola Diego Jardel Limpou Bateu Tá fácil Diego Jardel Mais uma vez É gol Tá fácil É do ABC Diego Jardel Diego Jardel Eu falava Tá fácil Javier Parraguer Tentou Já enganou o Luizão Logo de cara Eu achava que tinha entrado Acompanhe com o Luizão No replay A bola não entrou Bateu nas duas Traves A bola sobrou Com o Romário Aí ele deu um passe De categoria Jardel disse Toca aqui no papai Que agora é comigo Aí a bola voltou Pra ele E ele marcou Agora No placar Dele Outro gol E no momento Que o ABC chega E é gol Gol É do ABC Léo 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 Guerra Foi lá Diz Vem cá Vem cá Torcida Alvinegra Vem com o pai E marcou O quinto Gol Do ABC Tem o meu A Cecília também Partiu Romário Pra bola Cobrou a falta Cabeceou Por ali O Richard E só Gol Gol O que foi lá E lá E a frente E a frente Mi